Daçam ouro, espanta e o formoso, escalchão, batalha e alegria de todo o povo De rolo papel feito com carinho, baila no arraia, dança pro santinho Na flor de alegria de todo o povo, de rolo papel feito com carinho Baila no arraia, dança pro santinho Na fogueira de copo, a chama vai queimar, a chama do amor, noite pra se amar Alegria contagiante no batuque do forró São João iluminado, no céu estrelado de puro axé Festa junina, São João no sertão Pois plantalho e fogueira tem muita animação Dança, pula, pega e solta o balão Festa junina, São João É pura diversão Festa junina, São João Festa junina, São João Festa junina, São João